Bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, vamos colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto. Muito bem, vamos estar iniciando nesta manhã com uma oração, primeiro uma oração de gratidão a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui na igreja, na casa do Senhor, por mais esse dia que o Senhor concede, esse tempo que nós temos de estar aqui com saúde, com graça, com vida, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que nós possamos estar aqui realmente dedicando o nosso coração, o nosso atendimento a Deus. Em especial, a gente vai estar orando também pela vida do pastor Davi, a irmã Maria, todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitando da intervenção do Senhor para que, sobretudo, a sua saúde possa ser estabelecida, que todos possam estar aqui de novo reunidos para louvar o nome do nosso Deus. Que nós, nesse momento, possamos colocar nos nossos corações, nas nossas orações diante de Deus, sabendo que Deus está aqui presente, Ele está nos ouvindo, Ele quer nos abençoar, Ele quer mostrar para cada um de nós o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é um Deus misericordioso, bondoso e que tem nos abençoado. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Pai, nós louvamos ao Teu nome, porque hoje, nesta manhã, podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Pai, nós podemos estar aqui, buscando, Senhor, a Tua presença, a Sua direção, sobretudo, Deus, buscando os Teus ensinamentos, ouvindo a Tua Palavra, Pai, para sermos edificados e transformados por ela. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estar aqui reunidos com os irmãos. E nesta manhã, Pai, de maneira especial, queremos pedir ao Deus pela vida, pela saúde, ao Deus, daqueles que não estão aqui conosco. de maneira especial, da vida, a Maria, que estão enfermos, ó Pai. Nós, ó Deus, pedimos ao Senhor a Tua intervenção, Pai. Nós pedimos, ó Deus, a Tua mão poderosa. Nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre a vida deles, ó Pai, para que a Sua saúde, ó Deus, esteja instalada. esteja à frente, ó Deus, dirigindo os medicamentos, os médicos, ó Deus, os enfermeiros, aqueles que estão cuidando, ó Pai, para que, sobretudo, ó Deus, o Seu querer, ó Pai, a Sua vontade, seja feita no nosso meio. Amém. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos, ó Deus, no Teu amor, na Tua graça. E por isso, nós vamos orar esta manhã, mais uma vez, colocando as nossas orações diante do Senhor, louvando e agradecendo ao Teu amor. Amém. Obrigado para aqueles que aqui estão, ó Deus, que tudo que nós fizemos aqui, seja para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos estar louvando o Senhor pela canção, podendo sentar, nós vamos louvar a Deus que sim. A graça é paz a todos os irmãos, que gostamos de estar sempre em oração. Eu vou pedir para os irmãos, nós temos sempre o hábito de cantar esse cântico, aqui, Carmezim, a gente só segura um pouquinho o Carmezim. Eu vou só repetir para os irmãos, para a gente ficar em uma só sintonia. No Teu sangue puro, Carmezim, entendeu? É por aí. Só para a gente ficar com a mesma sintonia, ok? É só isso que muda, ok? Vamos lá, Hebreu? Deus te abençoe. Minha vida seja assim, consagra pra Ti, Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Senhor, Tua para sempre, sim. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha vida é como apareceu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Esse já era um texto bastante conhecido dos irmãos, mas nessa manhã nós possamos meditar mais nas verdades que tem nessa palavra, que nós possamos, instruídos por ela, aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para tratar conosco. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso número 41. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Mestre, não te importa o que pensamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande volância. Então, lhes disse. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que a tua palavra ministrada, Deus, que ela possa ser verdade, que ela possa ser entendimento, que ela possa ser direção. Sobretudo, Deus, que ela possa ser para nós coragem, amor, consolo e misericórdia para as nossas almas. Que possamos excluir-se por ela, Deus. Entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Nós te pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, esse, como eu já disse, é um texto bastante conhecido, onde Jesus, depois de estar ensinando as multidões, está pregando o Evangelho, falando a respeito de várias coisas em parábolas. Jesus chama os seus discípulos para que eles pudessem passar a outra marcha. A saírem dali, próximo de onde estavam ensinando a sua palavra, e irem em direção ao outro lado da margem. E Jesus decide entrar com os discípulos num barco, num barquinho pequeno, e atravessar. E esse lago, como diz a palavra de Deus aqui, é um lago grande. É um lago que não podia ser apenas um milzinho, mas é um lago que tinha um tempo grande. Para se atravessar. E Jesus, obviamente, né, depois de ter ensinado as multidões, depois de ter falado ali, por um longo e grande tempo, ele estava o quê? Provavelmente, cansado. Jesus depois de ter falado, né, Jesus depois de estar ali, falando para as multidões, ensinando, pregando o Evangelho, falando para as pessoas, ele está cansado. E ele entra no barco, chama os discípulos, e ele começa dizendo assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O convite é esse. Já é tarde, nós já estamos cansados, vamos descansar lá para o outro lado. E diz a palavra o seguinte, Jesus estava indo ali com os discípulos, e de repente, outros barcos o seguem. E aí diz aqui o texto, verso 37. Ora, levantou-se o grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam no outro barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de árvore. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. De repente, está acontecendo ali o lago, e uma grande tempestade assolva o barco. E o barco começa de um lado para o outro, e diz aqui o texto, que praticamente já começa a se encher de árvore. Eu queria, nessa manhã, parar um pouco com os irmãos, a respeito disso. O que são essas tempestades? Por que, naquele momento aqui, Jesus também estava tendo a oportunidade de passar por essa tempestade junto com os discípulos. O que são as tempestades? Primeira coisa, as tempestades, elas são inevitáveis. A nossa vida, as tempestades, elas vêm. Uma hora ou outra, vai ter tempestade. Não tem como a gente evitar elas, a que não peça. Segunda coisa, elas são o quê? Inesperadas. Está tudo bem, está tudo tranquilo, as coisas estão acontecendo, caminhando, a nossa vida está andando. De repente, sem a gente esperar, alguma coisa acontece. E a gente, então, é tomado ali de angústia, de medo, de dor, de tristeza. Ela é inesperada. Então, ela é inevitável, ela é inesperada, e ela também está o quê? Fora do nosso controle. Não tem como a gente controlar, não tem como a gente prever, não tem como a gente esperar. São coisas que estão fora do nosso controle. Assim como eram dos discípulos. Estavam ali com Jesus, mas eles, Jesus, olha, passemos para outra margem. Mas eles não podiam esperar, eles não estavam esperando a tempestade. Eles não podiam prever. Estava fora do controle deles. E para completar, sempre que essas tempestades vêm, elas vêm trazer algo para nos ensinar, algo que vai tratar conosco, algo que vai fazer com que a gente aprenda alguma coisa. E nesse texto aqui, propriamente, falando com os discípulos, Jesus estava lá. Jesus estava com eles, naquele barco. E diz o texto que, que veio o vento, que veio a tempestade. E os discípulos, então, olham para aquela situação, começam a avançar o vento, Jesus está dormindo, ele faz o quê? Não. De repente, no primeiro momento, o que eles puderam pensar? Não. Vamos deixar Jesus dormir. Porque aqui, nós somos pescadores, na verdade. Os discípulos eram pescadores. Pessoas que estavam já acostumadas com o mar, acostumadas com a água, acostumadas com o barco. E, de repente, no primeiro momento, eles podem ter pensado assim, ah, nós podemos resolver. E, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para essa questão, eu fico imaginado na nossa vida, se não é assim também. Às vezes, as coisas vêm, as lutas, as tristezas, as tempestades, mas a gente parece que tem uma autossuficiência, tipo assim, não. Aqui, dá para a gente resolver. E, às vezes, dá mesmo. Mas, às vezes, tem coisas que não dá. Tem coisas que não tem como a gente resolver. E os discípulos estavam ali esperando o quê? Essa tempestade vai passar. É apenas um vento. A gente tem como controlar, a gente tem experiência, a gente sabe como lidar com essa situação. Mas, a tempestade foi aumentando. A coisa foi ficando cada vez pior. E os discípulos não tiveram outra alternativa. E Jesus continuava ali dormindo. Jesus estava lá. E diz o texto que tinha até um travesseiro lá, preparado para ele descansar. E Jesus estava ali dormindo. E aí, a pergunta que vem, não importa que pereçamos, eles acordam lá, Jesus, meio que, até com uma fala meio sarcástica, assim, né? Mas, está dormindo aí? Como é que é? Vocês estão dormindo aí, não está vendo que nós estamos aqui quase morrendo aqui. Olha o vento. Olha o barco balançando. Olha aí, enchendo de água. E a pergunta que eles fizeram é essa. A primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa manhã, eu quero tratar com os irmãos a respeito disso. São três perguntas que estão aí, nesse texto. E a primeira delas é essa. Não te importa que pereçamos? A segunda é o próprio Jesus respondendo, por que sois tímidos? E a terceira pergunta que eles fazem entre eles e nós. Quem é este? Quem é este? E a primeira pergunta é, não te importa que perecemos? Quando os discípulos olham para Jesus, naquela situação ali, meio que essa pergunta quer dizer assim, o seguinte, o senhor não está vendo a nossa situação? O senhor não está preocupado com a gente? E, inegavelmente, quando a gente tem alguma situação difícil acontecendo na nossa vida, é a mesma pergunta que a gente faz para Deus. Eu estou aqui com o senhor, eu sou seu discípulo, eu discípulo, eu vou na igreja, eu sou crente, eu tenho fé, eu faço as minhas orações. Como é que pode? O senhor não se importa comigo? O senhor não se importa? Quando acontece uma situação, uma doença, o senhor, mas, como que pode? Eu sou teu servo, eu sou teu filho, o senhor não se importa comigo? E essa é uma pergunta que, inegavelmente, a gente faz, sempre quando acontece alguma situação, sempre quando a nossa vida está pautada por algum problema, por alguma dificuldade. Outra pergunta, o senhor não está vendo? Será que eu, como filho, e o senhor está lá no alto, subi-me em trono, e eu estou aqui, o senhor, não está vendo a minha dificuldade? E essa é a pergunta que os discípulos estavam lá, o senhor está aqui, está dormindo, o senhor não está vendo o que está acontecendo? E a pergunta que eu quero fazer para você, nessa manhã, será que Deus não está vendo? Será que Jesus estava ali? E a pergunta que eu quero fazer para você, é o seguinte, olha, nós estamos com o senhor, o senhor, Jesus estava lá na ponta, Jesus estava lá na ponta, não tinha mais, eu não tinha mais, se ele não está vendo, se ele não está não tinha como os discípulos na nossa vida também é assim a gente acha mas quando a gente está ali bem no finalzinho mesmo quando não tem outra chance o que resta para nós é Deus e foi assim que aconteceu nos discípulos mas é urgente resolve agora não tem outra saída mas a lição uma das lições que esse texto diz para nós é o seguinte Jesus Deus ele nunca atrasa ele sabe o tempo certo de agir não é no nosso tempo não é do jeito que a gente quer mas é na hora que ele quer do jeito que ele quer e o que que diz o texto verso 39 e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te e mudaste embora Jesus estivesse dormindo embora Jesus estivesse ali tirando seu soninho tudo ainda continuava sob o controle sobre a mão e sobre a direção de Deus Jesus simplesmente olha o que diz o texto e ele despertando olhou para aquela situação e viu que era urgente o barco estava afundando o vento impetuoso o barco podia virar a qualquer momento ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te e mudaste e o vento se aquietou e se fez grande bonice esse é o Deus a quem nós servimos é um Deus que embora parecendo ser tardio é um Deus que está ali que está presente embora pareça que ele esteja dormindo tudo está sob o seu controle esse mesmo Deus olha para aquela situação e o mais importante disso tudo ele tinha o que? domínio sobre o vento e sobre o mar por que será né irmãos vamos pensar aqui quem já passou por uma tempestade muito grande no mar eu nunca tive essa chance talvez eu não quero ter mas quem já passou diz que é algo muito terrível muito tremendo porque quando a gente está na terra aqui está firme né estamos aqui está o vento mas a gente tem firmeza agora quando a gente está no mar num barco num barquinho num marcador não tem onde a gente se apoiar se o barco virar se o trem afundar acabou um tempo aonde corre e a sensação é terrível mas Jesus ele vem mostrar para os discípulos algo que é muito precioso que nós também temos que entender Jesus ele é o que? criador e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e tudo que se fez sem ele nada do que foi feito ele se fez ele era criador então eu queria deixar claro que tudo está sobre o meu controle Jesus olha para o mar Jesus olha para o vento e diz calma para eu estou mandando ele resolve a situação ele tem poder para fazer isso e aquilo que faz os discípulos parecia uma situação já que não tinha mais porque quando os discípulos olham para Jesus eles dizem assim não te importa que nós pressamos nós estamos morrendo você não está se importando com isso Jesus olha para eles e diz assim calma eu sou o Deus eu sou o criador tudo está sobre o meu controle Jesus olha para o mar olha para o vento e acaba tudo e a primeira pergunta que nós fizemos aqui hoje é o seguinte que os discípulos fizeram mestre não te importa que pereçamos importa sim só que sabe uma coisa mesmo que você esteja passando por um momento de dificuldade eu ainda continuo controlo as coisas estão sob o controle de Deus Deus é soberano Ele é criador tudo está sobre o controle de Deus a segunda pergunta é o próprio Jesus que faz para os discípulos depois de Jesus ter acalmado o mar depois de Jesus ter resolvido a situação Jesus olha para os discípulos e diz assim verso 40 então lhes disse por que sois assim tímidos como é que não tem desfé aí Jesus olha para eles também meio que respondendo a pergunta que eles fizeram pressionando Jesus Jesus olha por que que vocês são assim eu posso trocar a palavra tímidos ali por medros a ideia é essa por que por que que vocês sois assim tímido 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a nossa vida. A gente diz que crê em Jesus, a gente tem uma fé em Jesus, a gente coloca a nossa vida, às vezes, depositada nessa esperança. Mas mesmo com Jesus a gente tem o quê? Medo. E a pergunta que Jesus faz para ele, olha, por que vocês são assim tímidos, medrosos? Vocês não estão vendo que eu estou aqui no barco? É mais ou menos por aí. Por que vocês estão com esse medo? E por que vocês não tendes fé? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Para eles? E essa pergunta reflete também uma pergunta que Deus faz para nós. Qual foi a promessa? Logo que Jesus começa a falar para os discípulos, o que ele chamou? O que ele falou para os discípulos? Passemos para a outra? Passemos para a outra margem. Jesus não olhou para os discípulos e falou assim, olha, vamos tentar passar para a outra margem? Não. A primeira coisa foi essa. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, passemos para a outra margem. Gente, é promessa. Jesus prometeu, vamos para a outra margem. Por isso eles não tinham que ter medo. porque Jesus, o próprio Deus que estava com eles, disse, passemos para a outra margem. É a promessa que tinha ali naquele momento. E qual que é a promessa que tem para nós? A mesma. Neste mundo passareis por aflições. Mas tem de quê? Bom? Ânimo. Embora a nossa vida seja uma vida de luta, de tempestade, de tristeza, de dor, Mas a promessa de Deus, ela continua. Tem de bom ânimo eu venci o mundo, assim como você também pode vencer. E a primeira coisa que Jesus falou foi este. Passemos para a outra margem. Por isso que Jesus tinha que ter medo. Existia uma promessa ali. Outra coisa. A presença de Cristo. A presença de Cristo era suficiente. Jesus estava com eles no barco. O Criador de todas as coisas, como eu já disse, Ele estava ali presente. Será que o barco ia afundar com Jesus Cristo lá dentro? Gente, o barco que tem Jesus Cristo não afunda. E essa era a outra certeza. E mais do que tudo, eles tinham que ter o quê? Paz. Como eu já disse também. Será que Jesus, sendo Deus, quando Ele entrou naquele barco, será que Ele não sabia que havia tempestade? Sim ou não? Sabia. Mas o que Jesus tinha ali com Ele? Paz. E essa é a paz que os discípulos deviam ter e é a mesma paz que nós devemos ter. Que embora exista uma tempestade à frente, embora exista algo que a gente precisa vencer, nós temos que ter paz. Por quê? Porque Jesus Cristo estava no barco e está conosco. É como diz a palavra de Deus, né? E a paz que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a tua alma. Ah, está na tempestade, está na luta, está na tristeza? Está. Mas Jesus está onde? Se eu digo que Jesus está comigo, Ele está passando comigo. E é isso que está acontecendo. Jesus estava ali com os discípulos, passando junto com eles. Por aquela situação. E a pergunta que eu falo para os irmãos é o seguinte, embora muitas coisas estejam acontecendo conosco, Deus continua no controle. Ele está ali. É difícil, né? E a pergunta que Jesus faz, por que vocês estão com medo, gente? Será que não era para ter medo ali? Qualquer ser humano ia tremer de medo, ia morrer de medo. Qualquer um de nós ali, não tinha como ser diferente. Mas o que é que Jesus queria dizer ali? Que embora tivesse tantas essas coisas cercando a vida deles, e ali era um perigo de morte, eles precisavam crer, precisavam entender que Jesus estava no controle. E assim também na nossa vida. Nós estamos com luta, estamos com dificuldade, estamos com dor, estamos com doença. Não tem problema. Deus continua no controle. E a vontade de Deus, ela sempre prevalece acima da nossa vontade. A gente precisa entender isso. É importante frisar isso, né? Porque as pessoas, às vezes, se desanimam, né? A Deus não está olhando para mim, Deus não está nem aí para mim. Exatamente. Se eu estivesse preocupado comigo, Ele me que sarava. Isso. Me curava. O problema é que as pessoas querem sempre resolver as coisas a seu tempo. E não ao tempo de Deus. E uma coisa que eu sempre, cada vez mais, aprendo quando eu leio a Bíblia é justamente essa. Que em toda situação, Deus quer realizar algo, Deus quer tratar algo, Deus tem um propósito a ser cumprido. Todas as curas de Jesus, todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez durante a sua passagem aqui pela Terra, ela tinha um propósito. Ele não fazia um milagre simplesmente para mostrar que Ele era Deus. Ele já era Deus. Ele não fazia uma cura, Ele não fazia qualquer coisa simplesmente para ser aplaudido ou ser admirado pelas pessoas. Não. Tudo tinha um propósito. Algo maior estava para ser feito. E quando a gente olha para Jesus, e quando Ele olha para a nossa vida, é isso. E ali com os discípulos, não é diferente. Aquela tempestade tinha o quê? propósito. A tempestade ali, irmãos, tinha um propósito. E a gente vai ver qual que é o propósito agora. Na última pergunta, sabe por quê? depois que os discípulos quase morreram de medo, depois que eles tiveram que apelar para Jesus, depois que eles viram Jesus acalmar o vento e o mar, a última pergunta é eles mesmos fazendo entre eles. 41. E eles... A quem nós devemos temer? A Deus. E isso ficou muito claro para eles, irmãos. E o temer aqui é no sentido de... não é de ter medo porque Deus quer nos atacar, Deus quer aplacar a sua ilha sobre nós. Não é isso. Nós devemos temer a Deus porque Deus é maior do que todas as situações que nós podemos passar. E tudo está sob o controle de Deus. E dizem para lá que eles ficaram possuídos de grande temor de olhar Jesus Cristo, olhar para o mar, olhar para o vento, dar uma ordem e cessar. quem é este, diziam uns entre outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem que é este? Até aquele momento, será que eles não sabiam ainda quem que era Jesus? Por essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ficaram com medo. Isso, eles ficaram com medo. Eles ficaram com temor. Por isso que Jesus olha para eles. Por que vocês são medrosos? Por que é onde está a fé de vocês? E eles só dizem a pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Gente, quem que o vento e o mar lhe obedece? Só Deus. Por que é que obedece? Porque a criatura não é maior do que o criador. Simples assim, velho. E às vezes a gente fica olhando para essas circunstâncias da nossa vida, de luta, de dificuldade, de tristeza, de dor, de doença, de sofrimento, de um monte de coisas que acabam vindo como tempestade nas nossas vidas. E às vezes parece que a gente olha para essas coisas, olhando para elas e imaginando que elas são maiores do que Deus. E a gente sabe que elas não são. Tudo está ainda sobre o quê? Sobre o controle. Se você for olhar nesse texto aqui, Jesus deixa claro o seguinte, que ele tem o quê? Controle sobre o mundo, sobre a natureza. Ele estava indo atravessando o mar e ele estava indo para chegar em Gadara, onde tinha os nossos gadarenos. E lá diz que existia um homem perturbado que vivia dentro do cemitério e existia uma legião de demônios que estava sobre aquele rapaz. Jesus, quando olha para ele, expulsa os demônios e os demônios entram lá numa manada de porco, lá e se precipitam e arrebentam tudo. E aquele homem é liberto. Usa de três mil a seis mil. Isso, seis mil. Uma legião, são seis mil soldados romanos. E entra na porcada e a porcada se precipita lá e morre tudo e aquele homem é liberto. Esse é Deus, que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios. Esse é o mesmo Deus, que tem poder sobre a doença. Quando um pouco mais à frente, uma mulher que estava no meio da multidão toca as suas vestes e diz a palavra de Deus que ela tinha uma doença incurável, uma hemorragia que durava muitos anos. E Jesus olha e diz, de mim saiu virtude, poder. E aquela mulher foi curada. Jesus tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as doenças. E mais. Vamos lembrar? Lázaro. Marta, por exemplo. Quando Lázaro está ali, à beira da morte, ela manda alguém e diz que Jesus estava a um dia de distância. Manda recado para Jesus. Vai e diz para Jesus que aquele a quem ele ama está morrendo, está doente. E aquela pessoa vai, chega até Jesus e diz que Lázaro está ali à beira da morte. E Jesus olha para os discípulos e diz, Lázaro está morto. Aquela pessoa volta. Mais um dia, não é? Vamos lembrar? Mais um dia para chegar lá de volta. Olha, falei com Jesus. Mas cadê ele? Não veio, não. Ficou lá. E diz a palavra de Deus que Jesus ainda fica dois dias para depois voltar e depois volta no outro. Quer dizer, deu? Cinco. E Marta, quando olha para Jesus, diz assim, ela nem cumprimenta Jesus, nem diz a paz, nem diz xalão, não diz nada. Ela diz assim, se o Tião estivesse aqui, ele não teria morrido. E o que que acontece, irmãos? Jesus chega, vai para diante de Lázaro e diz, vem, sai para fora. Irmãos, o Deus a quem nós servimos é um Deus que controla a natureza, que controla os inimigos, os demônios, que controla qualquer doença e que é o dono da vida. Não tem nada que não esteja debaixo da submissão, do controle de Deus. Quando a gente olha para essas coisas, isso precisa ficar muito claro. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o criador, ele é o consumador. A gente precisa entender que nós estamos dentro de um projeto. Nós não estamos alheios ao mundo, perdidos neste mundo. E é uma falta de inteligência, é uma falta de sabedoria, é uma falta de entendimento para as pessoas que pensam assim e que vivem assim e colocam o que? As suas forças, a sua inteligência, a sua coragem para as coisas deste mundo. que tem um raciocínio às vezes brilhante, mas que não consegue enxergar o que? Que nós somos apenas uma peça, apenas um elemento de Deus que é o consumador, o criador de todas as coisas, passando por este momento que nós estamos vivendo aqui, onde nós temos a oportunidade de expressar o que? a nossa fé, a nossa dependência nele. Este mundo aqui não é para a gente ficar, ser poderoso, ser rico, ser bastardo, viver de prazer. Os discípulos não foram chamados para conviver com Jesus para isso? Os discípulos foram chamados para conviver com Jesus para entender isto aqui que está na Bíblia, que nós devemos entender quem é este a quem nós servimos? é maior que esta vida, é maior que esta dificuldade, é maior do que a doença, é maior do que a morte, é este Deus que nós servimos, é neste Deus que nós devemos confiar, é em algo maior. E o que estava prometido para os discípulos? Passemos para outra margem. Irmãos, será que eles chegaram lá ou não? Sim ou não? Chegaram, porque tinha uma promessa de Deus para eles. Sabe qual que é a promessa para nós? Chegar lá do outro lado, lá, ó. Promessa para nós é chegar lá do outro lado, com tempestade, com luta, com dor, com sofrimento, é assim mesmo. Só que isso, essas coisas, via de regra, elas servem para quê, irmãos? para fazer de nós pessoas melhores, mais fortes, mais preparadas, mais dependentes de Deus. Porque se não for assim, nós vamos ser o quê? Entregues às paixões do mundo. Essa é a verdade. Quando nós não estamos na mesma situação que os discípulos estavam ali, dependendo de Deus, parece que a gente esquece que Deus existe. Mas quanto mais a gente necessita do amor, da intervenção, da graça, da misericórdia de Deus, é onde a gente precisa estar perto dele. E os verdadeiros discípulos de Deus são esses mesmos. Esses que enfrentam, que estão dispostos ali a lutar, a trabalhar, a viver uma vida que agrada primeiramente a Deus. E nessa manhã, eu quero concluir dizendo, quem é esse? É esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, que decidiu morrer por mim e por você. Olha só, como diz lá em Filipenses, Jesus não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes de tudo, ele fez o que? Ele se fez homem. Resolveu sentir o quê? Aquilo que nós sentimos, pagar pelos nossos pecados para nos dar a oportunidade de nos reconciliar de novo com o Pai. Gente, será que dá para a gente entender esse processo aí? A gente tem que entender isso. Como eu disse outro dia, o homem precisa ser o quê? Convencido do quê? Que é o pecado. Que ele é o pecador. Ele precisa ser convencido do quê? Está batendo escrito que ele é justiça. Que Jesus Cristo morreu por nós para se fazer justiça em nosso lugar e em terceiro, do juízo. Porque é disso que nós estamos sendo salvos, assim como os discípulos. eles foram salvos de morrer ali. Por quê? Porque Jesus estava com eles. E uma vida, uma existência aqui nessa terra sem Jesus, sem entender isso, sem entender o amor de Deus, sem entender a graça, sem entender a misericórdia de Deus, é uma vida que vai passar por aqui e terminar no juízo. mas nós temos o quê? Uma vida e esperança. Porque nós cremos que em Jesus nós vamos atravessar as tempestades e nós vamos chegar na outra margem do rio. E o que ficou de ensinamento para os discípulos? Que Deus é soberano. Que tudo que acontece, tudo que está acontecendo, continua acontecendo porque Jesus permite. E aquilo ali trouxe um grande ensinamento, um grande ensinamento e o ensinamento é o seguinte, não tenha tanto medo, tenha mais fé. Para nós é assim, irmãos. Acho que aquela história, eu já ouvi um ditado uma vez que dizia o medo é para fraco. Nós somos fracos, todos os homens são fracos, mas Deus vai nos tornando cada vez mais fortes. Nele nós somos fortes, nele nós possamos se tornar cada vez mais fortes. E a fé tem que o quê? Suprimir o medo. Ah, eu tenho medo, não tem problema, é humano. só que a fé é espiritual e a fé tem que sobrepor a carne. A nossa fé tem que ser maior do que o nosso medo. E, para concluir isso tudo que a gente ouviu nessa manhã, a gente passa mesmo por isso, lutas, doenças, mas o que importa para nós não é o que nós passamos, e o que importa para Deus é como nós passamos. Porque se nós passamos com Cristo, independente de qual seja o final, nós vamos estar bem. Se nós passamos sem Cristo, o final não vai ser bom. Agora, se nós estamos com Cristo, tudo que vier para nós é bênção. Quero apenas compartilhar, conversar, até que o Davi do dia que a gente foi, do carro, lá para a Jundiaí, é justamente isso. Demonstrar a fé, aceitar de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós, ou tudo aquilo que Ele permite para nós. Sendo coisas boas, coisas ruins, o importante é nós sabermos que Deus continua no controle. Amém? E que o melhor, o melhor Ele tem para nós. seja aqui ou seja lá, o melhor, com certeza, irmãos, com certeza, o melhor ainda está por vir. Mas Ele quer tratar conosco, Ele quer trabalhar as nossas vidas, e Ele quer fazer de nós. Tenho certeza que esses discípulos ali, quando chegaram do outro lado do rio, se maravilharam com tudo aquilo que eles passaram. O que era medo, o pavor da morte, trouxe uma certeza para eles que eles estavam junto do Deus Todo-Poderoso. E essa é a certeza que a gente tem que ter, que a nossa fé vai suprimir o nosso medo. Amém? Vamos ficar de fé, vamos orar. algum irmão que quiser nos representar a oração, coloca mais uma vez os nossos agradecimentos a Deus por esse dia, por essa oportunidade, e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor coloque em nós cada dia mais um coração grato, sobretudo um coração que crê verdadeiramente na ação de Deus. Maravilhoso, Senhor Deus, aqui estamos agradecidos por mais uma palavra que o Senhor tem de dar através do Espírito Santo, usando a pessoa que o Jesus me traz para a gente dar a nós o ensinamento da Tua Palavra. Queremos agradecer pela semana que passamos diante de todos que a gente não lê o Senhor que tenha às vezes nosso lado do nosso lado, nossa vida, nosso trabalho, mas o Senhor é constante conosco e que importa mesmo nós termos a frente Senhor Jesus, que é o Deus que foi ontem e hoje será eternamente o nosso mundo. A gente está com o Senhor tanto para nos ajudar em todos os nossos caminhos. Senhor, entregamos a Deus que faz toda a vida em suas mãos para a Maria que o Senhor conhece o Senhor e todas as vezes. E toda a família que são carentes de Tua no mundo Senhor e o propósito é de salvação. Possamos saber levar a palavra do Senhor para cada pessoa Senhor Jesus. Ó Senhor, agradeço Senhor, por este corpo Senhor e por tudo que o Senhor tem feito nessa vida agradecemos a Ti. Amém. 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 Glória a Deus. Tem aviso, Domingo? O aviso de hoje é junto com o pastor Gabriel e o irmão Ricardo nós tomamos uma decisão em relação à oração aos pedidos de oração. Nós estaremos amanhã às 18 horas ao vivo então os irmãos às 18 horas e às 18 horas porque a maioria já chegou do trabalho alguns estão se encerrando ainda o trabalho e as pessoas que pedirem oração agora hoje então dá tempo de organizar isso e a gente orar por esses irmãos então segunda-feira às 18 horas entraremos ao vivo orando para todos os irmãos enfermos aquelas pessoas que estão precisando de oração então na segunda e quarta-feira depois do culto terça-feira na quarta às 18 horas tá certo e os irmãos continuem em oração pelos nossos enfermos os pedidos de oração ainda continuam com a irmã Liliana aqueles irmãos por favor que quiser mandar um whatsapp para quem quer as orações fiquem à vontade ou então aqui no templo os nossos cultos terça-feira às 19h30 e domingo às 19h30 da manhã lembrando que os irmãos sempre puderam chegar um pouco mais cedo conversar com os outros irmãos tomar uma água fica melhor aqui para a gente domingo hoje às 18h vai ter hermenêutica vai ter aula de hermenêutica na igreja Batista Verdade e Vida em Jesuânia teve logo a causa o culto às 19h ministério de louvor quarta-feira 19h irmãos irmãs crianças jovens quiserem participar sejam bem-vindos o culto da igreja Verdade vai estar em Jesuânia semana que vem sim essa semana é então às 19h em Jesuânia o culto de quarta-feira lá junto com o pastor Dona Isete todas as quintas-feiras na Verdade Vida também tem estudo discipulado às 19h onde há debates tira perguntas é muito interessante é um bate-papo muito legal ministério jovem vai ter sábado então às 19h os jovens aí ficam ligados esses são nossos ministérios ministério de louvor ministério jovem ministério infantil ministério das mulheres o pastor Davi está ausente quem precisar de algumas informações pode falar comigo ou com o Ricardo de preferência direto com o Ricardo né tá certo irmãos que Deus nos abençoe que nós possamos ser um domingo abençoados em nome de Jesus amém amém